Como é que eu lido com a porrada de golpe que tá rolando, velho? Porque assim, eu já fui contratada pela Magazine Luiza, pela Americanas, pelo... Ah, tá. Ganhei uns três cartões de crédito diferentes. Mas toda semana tem alguém pedindo meu CPF nas minhas mensagens, velho. Como é que eu consigo... Quer ver? Vou até te mostrar. Chega todo dia, chega um novo aqui, ó. Como é que eu consigo identificar que é um golpe ou não é um golpe? Que é um bagulho maneiro? Como é que eu me armo contra isso, velho? Cara, vamos lá. Assim, golpe financeiro. Vamos falar primeiro da ótica de investimentos e depois dessa parte da suposta marca entrando em contato com você. Quando a gente fala de golpe financeiro, cara, geralmente, qual que é a promessa deles? E todo mundo vai identificar isso e isso não existe. É a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. Fui contratado pela Magazine Luiza para ganhar de 500 a 3 mil reais por dia. 500 a 3 mil reais por dia. Você consegue ver isso? Eu vou te mostrar um que eu recebi hoje. Porra, eu vou virar o primo rico com isso aqui. Quem ganha 500 a 3 mil reais por dia? Eu recebi um hoje no direct. Cadê? Acho que está nos solicitados aqui. Aqui, ó. Ó, eu vou ler para vocês. Eu tenho uma proposta para você. Seria investir em uma empresa de trade esportivo. Lucro líquido de 90% em 5 a 6 meses. Porra. Eu investi 17 mil e já recuperei em 80 dias. Se quiser, poderei te enviar o plano. Obrigado. Porra, novi... Mano. Mano. Então, vamos lá. Como que a gente vai identificar essas paradas? Tipo, principalmente de golpe quando fala de investimento. Que é importante o pessoal entender. Todo investimento, ele tem basicamente três pilares. Ele tem o risco que você vai correr. Então, se é um risco alto, se é um risco baixo. Tem a rentabilidade. Quanto que vai render? Se vai render muito, vai render pouco. E junto com o outro lado para complementar a própria segurança, né? Que está do outro lado do risco. Então, é o seguinte. Vamos imaginar aqui. Qualquer investimento, ele vai trabalhar essas hipóteses. Então, assim. Para um investimento, ele te render muito. Ele te render muito. Você tem que correr muito risco. Aham. É isso que funciona. Esse é o certo. Então, tipo, bolsa de valores. Cara, eu vou buscar uma alta rentabilidade, mas eu vou colocar meu dinheiro a risco. Mesmo que seja no longo prazo, tal, aquela coisa. O problema é quando o cara fala assim, ó. Eu vou te dar uma alta rentabilidade. Que você pode começar com pouco dinheiro e com alta segurança. Ou seja, você não vai perder seu dinheiro. Isso não existe. Não existe isso daqui. Não existe. Em lugar nenhum do mundo. Seja se você vai montar uma empresa, se você vai investir na bolsa, em qualquer outro lugar. Então, por exemplo, se a gente olha o tesouro direto. O tesouro direto, ele é o investimento mais seguro. Então, o risco de você perder seu dinheiro é muito baixo. Só que, em contrapartida, ele vai render pouco. Porque não ia fazer sentido você ter uma alta segurança e uma alta rentabilidade. Então, essa que é a pegadinha que você tem que identificar. Quando você vê um anúncio, alguém te chamando direct. Ah, vem investir aqui o dinheiro. Cara, você pode ver. Aqui, ele já falou. 90% em 5 e 6 meses. Isso não existe no mercado financeiro. E você vê que ele nem falou de risco. Ele já falou assim. Ah, você vai ter o seu retorno. Então, aqui, indiretamente, ele já está falando. Você não vai perder seu dinheiro. Só que isso não existe. Então, é uma dica preciosa para o pessoal evitar de cair em qualquer golpe financeiro. Se alguém te promete rentabilidade garantida com risco baixo, Mano, fode que é golpe. Não, e você viu que ele usa muitas palavras que são do momento, né? Isso. Então, é trader. Trader. Esportivo. Esportivo. É NFT. Crypto moeda. Você vê que eles vão sempre usando essas coisas. Você fala. Pô, eu tenho um amigo meu que... Não falou um bagulho de trader que dava dinheiro, né? Pô, esse bagulho de aposta esportiva eu vi na Band que tinha não sei o que. Que rolava. Pô, legal. Golpe é sempre assim, cara. Ele sempre vai usar a sua emoção. Sempre vai usar a pressa. Exato. Você sabe que é golpe que é a pressa. É que nem aquele que ele já falou. É 60 dias, 90 dias, sei lá. Não, e assim, ó, eu tenho um esquema aqui, mas ó, é só até amanhã. Exato, exato. Eu preciso de 10 mil, vou te devolver 100. Mas, mano, você precisa passar 10 mil para mim até amanhã, senão você vai estar fora. Ó, eu já consegui, ó. Eu tenho um investimento do Primo Rico, da Natália Arcuri, do Bruno Perrine. Todo mundo já investiu. Você não vai investir, favelado? E assim... Você quer ficar de fora? Vai ficar de fora, exato. Porque ele já usa o quê? Tá todo mundo lá, menos você. Menos você. Isso a gente chama de gatilho da exclusão. É uma estratégia de marketing e tal. E assim, um ponto para a gente sempre debater é quando o cara fala assim, pô, é que nem isso daqui, ó. É que eu não respondi, eu só vi. Que nem ele falou, lucro líquido de 90% em 5, 6 meses. Para você debater, qualquer pessoa que vai te falar que você vai ter uma alta rentabilidade, aí você fala assim, pô, então não é mais fácil você mesmo ir lá no Banco Itaú, pegar um empréstimo que o banco vai te cobrar, sei lá, 7% ao mês, 5% ao mês. E aí você pega esse dinheiro, faz o investimento que você está me oferecendo, e aí você vai ter o seu retorno, aí você tira o que você pegou emprestado, paga o banco e vai ter seu lucro. E aí depois você coloca de novo. Aí você vai ver o que essa pessoa vai te responder, porque ela vai travar. Ela vai te bloquear. Isso. E sabe outro bagulho que a molecada tem que tomar muito cuidado, velho? E é um bagulho que é pesado, esse cara não se toca hoje? Dado. Também. Isso é foda. Porque, mano, o que tem de moleque otário, que, mano, manda CPF como se fosse número do ICQ, porque está passando nome completo, está passando zap, está mandando... Mano, eu recebi currículo com CPF, brother. Caralho, mano. Nome completo, telefone, CPF. Mano, se eu quiser, tipo, zoar a vida do cara... Financiar um carro, se passar... Mano, tira um Corsa, sabe? Tipo, nas costas do otário. Porque, mano, você manda um currículo, cara, você não sabe quem da empresa está pegando o currículo. Você não sabe que banco que vai, quem que vai abrir. E a molecada, hoje em dia, não se liga disso, velho. Então, não foi porque, tipo, geralmente, acaba confiando, né, mano? E já está errado aí. Já está errado aí. Tipo, cara, seu dado é seu dado, mano. É, tipo, é aquilo que vai proteger o seu nome. Porque até você provar que foi um golpe, cara, é uma dor de cabeça tremenda. Porra. Demais, velho. Fora que é muito desgastante do seu tempo, da sua energia, discutindo com o banco, ficando duas, três horas no telefone, lá na agência, enfim. É uma puta dor de cabeça. É, é foda, mano. Eu tenho muita dó, porque normalmente os caras se aproveitam de quem está no momento de necessidade. Exato. De quem é ignorante. Então, ignorante no sentido não de... Sim, de não ter o conhecimento sobre a parada. De não ter o conhecimento e muito fragilizado, né? Então, é tipo o golpe do hospital, sabe? Tipo, quer... É, porque... É... Olhando, tipo, a pessoa que cai no golpe. Eu... Tem esse perfil que você falou, pô, a pessoa não tem o conhecimento, é ignorante. Às vezes está num momento de crise ali também, tipo, sem um puta dinheiro no bolso. E aí, ela olha aquilo e fala, mano, agora que eu vou mudar a minha realidade. É. Mas tem uma pequena parcela que é muito gananciosa. Ah, isso eu não tenho dó. Eu também não. Isso eu não tenho dó. Então, tipo, porra, eu lembro que teve um seguidor, mano, que me mandou a mensagem. Eu falei, mano, é golpe, isso, aquilo, né? Que tinha, chegou nele. Aí, ele... Beleza. Passou, tipo, três meses, ele mandou outra mensagem. Puta, mano, perdi dinheiro naquele negócio. Falei, caralho, mas você entrou? Porra, né? Falei, mano, eu te mandei áudio, te expliquei a porra toda e você teve a coragem ainda de ir lá, duvidar da minha palavra e investir, né? Entre aspas, e perder sua grana. Falei, mano, tem mais que se fuder mesmo. Tá ligado? É foda, mano. É foda, né? A ganância corrompe o homem. É, o cara quer bala de prata, né? Exato. Isso é pesadíssimo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Favelado Investidor. Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado pra você assistir. E se você quiser começar a investir o seu dinheiro, invista na Warren usando o link que tá na descrição desse corte daqui.